Música Fala cachorreiro, se você chegou aqui, provavelmente você está com algum problema com o seu cachorro Meu nome é Henrique, eu sou adestrador de cães, gatos e cavalos há 10 anos Eu sou formado na USP, eu tenho pós-graduação em comportamento animal E se você está aqui é porque você precisa de ajuda para resolver os problemas do seu cão Primeiro ponto, quando que você deve chamar ajuda? De uma certa forma nós temos dois tipos de problemas que os cães podem ter O problema de comportamento, que de forma geral é um comportamento normal que está ocorrendo fora de lugar Exemplo xixi e cocô, se eu fazer xixi e cocô é normal, o cachorro pular é normal, o cachorro correr é normal Mas se o cachorro está fazendo xixi e cocô fora do lugar, está correndo na guia, aí é um problema de comportamento E nós temos o segundo tipo de problema que é um distúrbio Então ou o seu cachorro tem um problema de comportamento, que é um comportamento normal Fora de lugar, que está ocorrendo num momento não adequado Ou o seu cachorro tem um distúrbio de comportamento Um distúrbio de comportamento, ele já é um comportamento mais raro Ele é um comportamento que não é comum de ocorrer de forma geral nos cães E ele é muito depreciativo para o bem estar desse animal Então é um tipo de agressividade de alta intensidade, é medo de alta intensidade O cachorro não está conseguindo lidar com essa situação sozinho Então de forma geral, compulsão, agressividade, medo ou ansiedade de separação A gente fala que são distúrbios porque normalmente existe um fundo emocional forte e intenso Que a gente precisa direcionar antes de começar a fazer o adestramento O segundo ponto é quanto que custa um adestramento Quanto que você paga se você quiser adestrar seu cachorro Contratando um adestrador para vir na sua casa Em vez de você mesmo treinar seu cachorro De forma geral, o adestramento custa R$100 a hora R$100 a hora de aula Então se você for fazer o adestramento com duas vezes por semana Você vai gastar em torno de R$800 no mês E o tempo para adestramento básico é pelo menos uns seis meses Para você conseguir ensinar o cachorro o adestramento básico Ou seja, sentar, deitar, ficar sem você ter que ficar toda hora induzindo e chantageando com petisco Vai demorar pelo menos uns seis meses Agora, não é todo cachorro que vai ser treinado em seis meses Depende muito se ele tem algum distúrbio, como a gente falou anteriormente Mas de forma geral esse é o tempo Então seis meses vezes R$800 no mês Vai dar aí uns R$5.000 que você vai gastar para treinar o seu cachorro Um terceiro problema estaria aqui Provavelmente você já procurou o problema que seu cachorro está tendo lá no YouTube E você viu que tem um monte de informação diferente O cara daquele vídeo fala uma coisa O cara do outro vídeo fala uma coisa Como que você vai saber qual é o correto E qual a postura correta que você tem que ter para resolver o problema do seu cachorro? Nesse primeiro momento você não vai conseguir discernir E esse é o terceiro grande problema que a gente tem no mercado de adestramento brasileiro E isso acaba deixando vocês, clientes, com muita dificuldade de escolher qual tipo de adestramento vocês querem Porque eu vou escolher o adestramento clássico, o adestramento misto ou o adestramento positivo Existem vários tipos de adestramento e a gente pode acabar ficando confuso em qual que a gente vai contratar O primeiro tipo de adestramento é o adestramento clássico Normalmente são treinadores que estão associados à polícia Ou algum tipo de método policial que treinam guarda E na maioria das vezes esse tipo de adestrador ele acredita que você precisa usar um enforcador E que você tem que dominar o seu cão para que o cão resolva os problemas de comportamento dele O segundo tipo de treinador é o adestrador misto Normalmente ele mistura tipos de punição, ou seja, punição física, uso de enforcador Coleira de choque como alguns adestradores clássicos utilizam Mas ele também utiliza petisco, utiliza brincadeira para incentivar o animal a fazer comportamentos corretos E existe o terceiro tipo de adestrador que é o adestrador positivo Que ele normalmente utiliza técnicas de motivação que são proveitosas para o animal e prazerosas Para que ele aprenda aquilo que ele precisa aprender dentro do contexto da família, de vida em família O mercado brasileiro ele não é capacitado no sentido de que não existe um órgão regulador Que direcione quais práticas devam ser tomadas pelos adestradores para resolver cada tipo de questão Então exemplo, se fôssemos todos nós médicos existe um órgão regulador da medicina Tanto que o ambiente federal, existe o CRMV que vai direcionar Olha, o médico pode fazer isso, o médico não pode fazer aquilo No caso do adestramento isso não existe, não existe um órgão regulador Então existe muita disiparidade entre práticas Existem vários tipos de adestradores e infelizmente no mercado brasileiro Grande parte dos adestradores não tem estudo na área Ou seja, não fez faculdade relacionado a isso, não tem uma pós-graduação relacionada a isso E o grande problema é que se não há um estudo e não há órgão regulador E grande parte do mercado não está capacitado Infelizmente aquilo que acaba chegando para vocês que são clientes São técnicas muitas vezes inventadas, que não tem sentido nenhum Ou baseadas em mitos, em práticas de usagem Em habilidades que eles mesmos desenvolveram, mas que não necessariamente tem algum sentido científico E acaba sendo uma informação ou muito antiga ou uma informação inventada E foi pensando nessas dificuldades que a gente elaborou a plataforma Conexão Cachorreis Para vocês aprenderem sobre adestramento O primeiro benefício é que você vai estar tendo informação diretamente feita por mim, pela Bruna e para a Gabi Nós somos dois adestradores formados na USP e uma veterinária Que vamos estar criando conteúdo para você com base na ciência Então toda e qualquer informação que você tiver lá dentro Todo e qualquer treino que você estiver vendo lá dentro Com certeza tem pesquisa por trás, tem literatura, tem um monte de novidade que a gente traz para vocês O segundo ponto é o suporte Então você vai ser respondido tanto nos grupos de WhatsApp Quanto nas nossas aulas de Google Meet, nas nossas aulas de adestramento Por mim, pela Bruna ou pela Gabi Nós três que vamos estar respondendo você e tirando a sua dúvida E direcionando a sua prática em cada um dos casos que vocês tiverem de dificuldade Então você vai mandar lá no grupo Tanto a nossa comunidade vai responder quanto a gente vai estar ali respondendo vocês E poder conversar com a gente ao vivo nas aulas de adestramento, nas aulas de dúvida É impagável porque você vai conseguir obter direcionamento e informação Para parar de perder tempo e para parar de sofrer com os problemas do seu cachorro O terceiro benefício é que hoje a gente tem uma super plataforma São mais de 180 horas de conteúdo Nós temos três tipos de conteúdo Temos os cursos expositivos Onde são aulas onde a gente dá conteúdo, traz literatura para vocês E a gente passa vídeos para mostrar o que deve ser feito Então nós temos o curso de xixi-cocô Nós temos 10 dúvidas para pais de primeira viagem Nós temos o curso de reatividade Que são mais de 14 horas para você entender por que seu cachorro é reativo Quais os tipos de reatividade Quais as novidades a gente tem para poder treinar e lidar com esse tipo de coisa O segundo tipo de conteúdo são as lives Então a gente tem lives de treino ao vivo De práticas ao vivo Onde vocês vão aprender a treinar o cachorro sem cortes Vendo exatamente o que acontece por trás E como é que eu, Henrique, treino meus cachorros no dia a dia Além das lives de treino Nós temos lives de dúvida Nós temos mini-mentorias E nós temos vários outros quadros de lives ao vivo Que você pode interagir e conversar com a gente Além das aulas de dúvida que a gente faz ao vivo Então são muitas possibilidades para você resolver suas dúvidas Nessa forma de conteúdo O terceiro tipo de conteúdo que a gente tem São séries e episódios de casos reais de atendimento Por exemplo, a gente está introduzindo agora os cães ao esporte de corrida Então a gente está praticando o canicross E a gente mostrou tudo como funciona Desde o material, como que você pode fazer Tipos de treino, como é que foi o dia a dia nas corridas Como que foi cada uma das corridas que a gente foi Está tudo lá na forma de série para você dentro da nossa plataforma Além disso, nós temos casos de atendimento reais Em que vocês podem ver como é que a gente trabalha com os cães No nosso curso de passeio, por exemplo E acompanhar a evolução dos casos que a gente atende Nos nossos atendimentos presenciais Vocês vão acompanhar tudo isso nas séries e episódios Que nós temos dentro do portal Nós estamos há mais de 10 anos no mercado A gente trabalhou muito antes de criar essa plataforma para vocês Tudo que tem ali dentro é o puro creme do milho É aquilo que você precisa para transformar a sua relação com o seu cachorro E parar de perder tempo correndo atrás de vídeos do YouTube por aí Sem saber exatamente o que você pode fazer E pior, se você está no caminho certo ou não Se você está com dúvida, você pode ver os nossos perfis do Instagram Do TikTok, do YouTube Nós temos podcast, nós temos perfil no Google E você pode acompanhar toda a nossa atuação Nas redes sociais que a gente já está há algum tempo Produzindo bastante conteúdo E você pode ter uma amostra do que a gente vai ver lá dentro Se aquele conteúdo que a gente distribui de forma gratuita A gente já faz com o coração Imagina lá dentro do portal Conexão Cacho Reis Como não vai ser muito melhor todo o conteúdo que você vai aprender E se você está na dúvida Nós temos 15 dias para você testar de graça Você pode entrar aí nesse período Ver todo o conteúdo que você quiser E você testa sem nenhum compromisso Para ver se a nossa solução é aquilo que você espera E se você consegue achar um direcionamento Lá dentro do nosso portal Além disso, você pode ter acesso a tudo isso que eu falei antes Por menos do que uma pizza por mês Enquanto o adestramento tradicional Onde você contrata alguém para ir na sua casa E você não sabe necessariamente a procedência dessa pessoa Nem a qualidade da informação que você está recebendo Você vai gastar em 6 meses Muito menos cerca de 10%, 5% do que você gastaria No adestramento presencial Contratando alguém para ir na sua casa E sem ter o benefício de você estar aprendendo Aquilo que você pode fazer Para direcionar o seu cão Em cada uma das situações que você estiver enfrentando E para você que ficou até o final Vocês são os meus preferidos Eu te vejo lá Fica aqui com alguns depoimentos Para você ver como é que a gente trabalha A gente só tem visto o progresso no Ursos A gente só tem a agradecer A gente só tem a agradecer